Este quadro é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora a Igreja do Poderoso. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 É chamão, velho, vai voar, meu Não entendi sua pergunta Por que Jesus não pode ser anão? Porque Jesus fazia milagre Se fosse anão, o primeiro milagre é ficar grande Certo, eu errei Tira, pelo amor de Deus Pera, pera, pera Pulo, pulinho, pulinho, pulinho Pulinho Mais um, mais um Caramba, até uma japonesa com a câmera gigantesca Se o marido for japonês, eu entendo por que ela quer o negócio Psicologicamente Nesta época de Páscoa, nada melhor do que conversarmos com as pessoas que mais aproveitam esta data Recebam crianças que pegamos na rua De famílias Sem que a mãe percebesse no shopping A gente pegou só pra trazer rapidinho Depois a gente devolve Palmas para as crianças O inhonho veio Tá ligado essa criança de suspensório Que tosco, velho Ele é grande, né? É Tem uma música infantil Eu canto pras crianças Tá no meu DVD Poderoso Só para baixinhos Que é assim, ó De olhos vermelhos Comi uma pessoa sem capa no pelo Tão ruim ela era Que eu fiquei doente Você pode comprar nas nossas webstores, nesse site que vai passar muito rápido aqui Você não vai conseguir entrar porque eu gosto e acho engraçado dessa forma Qual que é o seu nome? É Marco Marco, você tem quantos anos? Sete Sabe que daqui mais ou menos uns dez anos, Marco vai tacar ali pau, né? Eu não sei se eu gosto ainda Qual que é o seu nominho? Meu nome é Thelbecker É o quê? Thelbecker? Não vai tomar no seu c... Vai embora Qual que é o seu nome, criança? João Marcelo Você, qual que é o seu nome, menino? Nossa, velho Alisson Alisson, dizia em quantos anos? Dez Você é parente de alguma pessoa chamada Confuso Sobrinho? É É É Você gosta... Eita Pegaram a peruca, não Vocês gostam do Coelhinho da Páscoa? Sim Recebam o Coelhinho da Páscoa! Aê Olha lá o Coelhinho da Páscoa! Coelhinho da Páscoa! Olha lá ele, olha lá ele Pra criançada Tem que ir pra pulando mais, vai Coelhinho Pula mais Pula mais, Coelho Por que que você falou que gosta de Coelho da Páscoa e não foi abraçar o Coelho? Porque ele é branco, né? O que que tem? Eu gosto de colorido Prefere colorido? Colorido Então o milagre vai acontecer, pode colorir, cadê a tinta? Cadê a tinta? Pode colorir ele, pode colorir Vai, vai, vai Pode colorir a vontade ele, isso Fica a vontade o Coelhinho da Páscoa todo de vocês Deixa o Coelho bonitinho Nossa, velho Isso, olha lá Pode ir embora o Coelho, pode levar ele embora, leva embora Brinca mais, leva embora Tchau Coelhinho, todo mundo, tchau Coelhinho Tchau Coelhinho Cara que gosta, pode vir assistente, por favor Quem aqui é fã? Pera de mal Pega aí, filho Quem levantou aí? Levanta quem falou aí Alguma besta A minha pergunta era quem era fã de da... Já aceitou, né? É pra você que tá em casa e tem alguma dúvida do propósito da Igreja do Poderoso É a igreja mais liberal do mundo Já que você pode beber, fumar 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 voz Tudo que tem de gostoso nessa vida e prazerosa Como o sexo, o swing Pode pagar um boquete na poltrona? Ah, depende, né? Depende do quê? Do momento Queria que você contasse pra quem tá em casa e pro Poderoso que tá lá dentro vendo no telão Como que era a sua vida antes e depois do conhecimento da Igreja do Poderoso Atualmente a gente tá num relacionamento certo, certinho Quanto tempo? Já tem cinco anos Cinco anos já não come mais Eu conheço Começa a dar desculpa pra não dormir Não, não come É verdade Olha E depois que a gente veio participando da igreja Cada um se afastou um do outro Eu tenho mais de duas Ela também Então é melhor Porque a gente se sente mais livre Glória, o Poderoso Glória A ideia é essa O propósito é esse Gente, a mim, pessoal Conseguimos o nosso objetivo de hoje É a declaração sincera de um casal E sucesso Oi gente, tudo bem? Boa noite Boa noite Perceba essa Aline, você me fez um pedido Preciso achar um careca pra minha vida Atenção, carecas, levantem-se Levantem a mão, por favor, me ajuda Levantem no banco, gente Você vai escolher, Aline Vem careca, vem Eu não sei o que ela está pretendendo Vem careca, vem careca E agora eu preciso de outra pessoa pra me ajudar Eu preciso de um cabeludo Cabeludo? Cabeludo que queira fazer uma doação pra mim Deixa Isso aí é cabeludo Ele é bem cabeludo mesmo Passou de cabeludo esse daqui, né? É roqueirão, roqueirão, olha lá Heavy metal Palmas para o cabeludo roqueiro É o cabeludo roqueiro, vem pra cá, pode vir Você é um careca bem resolvido Totalmente Aline, um careca bem resolvido não serve pra gente Não serve Quem é um careca mal resolvido? Triste, um careca triste Ali, ó, ali, ali, ali Eu vou buscar, eu vou buscar e ele vem Se eu for buscar, ele vem Pode, pode, pode Obrigado, viu? Obrigado Palmas para o careca bem resolvido Cabeludo 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 Olha o que tá encervada a cabeça dele Qualine, você vai dizer agora pra frente A palavra Ressurreição Ressurreição Como Pessoas da Bíblia Já entenderam? É Para provarmos que A gente tem espírito de divisão A gente vai tirar dos que tem muito E dar pros que tem pouco, é Que está escrito Tá, Robin Hood, versículo 13, capítulo 22 Tirar dos que tem muitos e dividir com os que... Não é isso, mas vocês entenderam Pega a tesoura, por favor Nossa, meu Pega a tesoura, por favor Aleluia Palmas para eles Palmas para eles É assim, aprenda com isso Aprenda com isso Milagres acontecem Você acabou de presenciar o milagre da sua cabeça Cuidado, meu Satanás sabe melhor que qualquer pessoa De que... Jesus Aquele Jesus lá Ressuscitou Mas para chegar mais perto possível disso Vamos brincar de Lázaro Brincando de Lázaro Brincando de Lázaro Brincando de Lázaro Brincando de Lázaro Você não vai fazer isso, velho Na boa, meu Qual é que é o seu nome? Rodrigo Rodrigo, você Não anda assim de sacanagem, não? Não É, não Você faz assim que você é lutador de quê? Jiu-jitsu É, tem a posição do jiu-jitsu que é o mata-leão, né? Isso, mata-leão Golpe muito eficiente Que como é que é fisicamente? O que acontece? O que você quer? Ela quer pegar o teu microfone Ela tirou o microfone Pensei que eu ia morrer agora Porra Nossa, meu c... Fechou que ficou homogêneo com a bunda Ah, o mata-leão Quando você coloca ali Daquela encaixada gostosa ali Que começa a faltar O que que acontece? Falta oxigenação no cérebro, né? E a pessoa Três segundinhos Ela tá apagando Nossa E essa pessoa Quem que é? É você É o demônio É o c... É o demônio Não vem, não Vocês preferem eu ou o demônio? Eu A voz do povo é o quê? Não, não vem, não Vamos provar Eu vou provar agora Que milagre existe Mais uma vez Vou provar Que uma forma simples Calha a boca Filho da p... Eu ou o demônio? Demônio ou eu? Quem quiser que seja o demônio Levanta e não para de gritar Você é um c... Não para Eu acho muito engraçado Que a pessoa volta sem saber onde tá Mandem energias positivas para Satanás Peraí Peraí Tá apertando já um pouco Tá apertando? Não dá pra falar, velho Pagou, 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 pagou Palmas para o ressuscitamento ao vivo E é dessa forma Me safando desta vez Mas sei que vocês não vão me liberar Até a próxima E vão tomar no medo Antes que eu me f*** Tchau Aleluia Aleluia